Na edição de quinta-feira de ontem, o apresentador Tadeu revelou como seria a dinâmica dos próximos dias do reality show, que por sua vez está muito acelerado e também na sua reta final. Além de ter acontecido a prova do líder ontem na quinta-feira, com a vitória de Domitila Barros pela primeira vez, a Domitila ganhou a prova do líder no reality show. A prova do líder ontem foi assim, todos jogaram, mas somente a Domitila ganhou a prova. E hoje, nesta sexta-feira, a gente teve a prova do anjo, que por sua vez foi em dupla, só que apenas um levou o anjo. Aí teve novamente a consequência do cartigo do monstro, onde quem ganhou a prova do anjo mandou dois para o cartigo do monstro e automaticamente já estavam indo para idão. Vale ressaltar também que quem teve o pior desempenho já estava aí na formação do paridão e recebendo aí dois votos ao total. Então, a formação do paridão ficou assim. O anjo vai imunizar um, o líder irá indicar outro. A casa volta aí totalmente em modo aberto, não terá confessionário. Teremos aí o contra-golpe do indicado do líder e não haverá prova bate-volta dessa vez. Agora, já no domingo, quem caiu no paridão de hoje de sexta-feira, teremos aí a eliminação de quem caiu no paridão de hoje da sexta-feira e terá novamente mais uma prova do líder e aí aonde irá consagrar mais um líder da semana e terá mais uma formação de paridão. Décimo sexto, o paridão aí pessoal. E assim a semana segue. Aí o que caiu no paridão de domingo será eliminado aí como já é de costume na terça-feira. E assim o BBB vai seguindo até terminar as dinâmicas todas aí pessoal do BBB e apenas ficar num reality show os três aí que sempre ficam na final, né? O campeão do BBB, o vice-campeão e o que fica só pela participação. Já comente aqui logo abaixo deste vídeo que vocês acham que a líder da semana, Domitila Barros, irá indicar o paridão de hoje.